O repouso é necessário para o corpo e para a mente. Tem cuidado, porém, a fim de que ele não se te converta em ociosidade, em preguiça. É justo que ao trabalho suceda o refazimento de energias, através da variação de atividade ou do repouso, do sono. As muitas horas de descanso, todavia, violentam o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento, à ação. Repousa, pois, o tempo suficiente e não em demasia. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Abertura Abertura Obrigado.